E aí pessoal, mais um vlog aqui no canal, olha os meus assessores Olha só, primeiro de tudo, estou indo, estou chegando no Fluminense para fazer a transmissão do Boteco Tricolor E aí é aquele caos, porque você arruma, sai de casa, estou no engarrafamento Mas como eu sei com antecedência, se Deus quiser vou chegar lá na hora certinha E depois iremos para o jogo, iremos curtir um camarote lá no Maracanã Então você tem que se inscrever aqui no canal, porque a gente está chegando a 6 mil Você tem que dar o seu like, deixar o seu comentário, porque estamos chegando em Laranjeiras E eu vou tentar mostrar o máximo para vocês, não sei o que vai dar para eu mostrar O que não vai dar também, mas estou chegando Estou nervosa, estou porque vou aparecer no Boteco pela primeira vez, na FluTV pela primeira vez É completamente ao vivo, então estou com medo de falar alguma besteira Mas vai dar tudo certo E eu acho que quando começar eu vou perder o nervosismo Acho que o nervosismo é só chegar lá e sentar E vocês vão acompanhando gente, porque assim, vai estar eu, vai estar o JG, vai ser super legal E a gente vai sair da transmissão assim que acabar, porque a transmissão acaba 10 minutos antes do jogo Então a gente vai correr para o Maracanã, mas vai dar tudo certo Chegamos aqui em Laranjeiras, está eu e o meu namorado E a gente vai agora lá para o Salão Nobre, que é onde vai ocorrer a transmissão E eu não sei se vai poder gravar gente, então, my call Olha galera, olha quem está aqui comigo Pós Boteco Pós Vamos embora Estamos na resenha aqui, indo no Uber, indo chegando no Maraca já Uma chuvinha Chuvinha, chata Uma chuvinha, pequenininha só Resenha fluiu no Boteco E agora estamos chegando lá, esqueci de gravar para vocês gente A gente estava conversando Mas quem quiser, vem estar lá na FluTV né É, exatamente Enfim, eu sei que no TikTok eu gravei No vlog eu esqueci Mas enfim, estamos chegando e vai ter hoje no camarotezinho né Tipo patrão Aquele negócio Puffezinho, cachorro quente Que a gente gosta E é isso, mas ele vai na Sul, vai representar a arquibuncada galera Estamos chegando lá, a gente mostra mais A gente vai pegar o que? Metade do primeiro tempo É, vinte e pouco Estamos chegando, valeu Gol Foi gol de alguém Acabamos de entrar no Maracanã Estou de capa de chuva Estou aqui nos acessos do camarote Meu, o brigo todo molhado E foi gol de alguém A gente não sabe de quem foi gol Vamos ver Ó galera, aqui os acessos Lojinha aqui Que a gente só vai conseguir passar na volta E seguimos aqui pro camarote Ali tá o ônibus do Flu A gente tá correndo gente Não vai dar pra mostrar muito Porque o jogo já começou A gente acha que saiu um gol Mas é que é o acesso A gente vai entrar Gente, entramos Aqui na área do camarote Chegamos com vinte e quatro E não teve gol Benção Chegamos aí Na glória Muito bom Vamos que dá Já segunda vez que o Fluminense Cria chance Não consegue finalizar Estamos aqui nos camarotes Já, ó Estamos bem no meio Estamos chegando Estamos encostando Ó galera Aproveitei aqui Que eu tô pegando um cachorrinho quente Pra mostrar pra vocês Um pouquinho mais do camarote Rapidamente Bebidinhas Comidinhas Tô pegando aqui um cachorrinho quente E o jogo, ó Tá rolando ali fora Mas tem uma TVzinha aqui também Bom gente Intervalo Chegamos aos vinte e cinco É, mas não deu pra ver muita coisa de jogo Porque até chegar Se acomodar Aí, ó Pegar comidinha Pegar uma bebida e tal Quando eu pisquei Já tava em trinta e oito Tem nem tem muito comentário Pra fazer a respeito Desse primeiro tempo Mas Vi o Fluminense Chegar aqui já Com três chances Que faltou finalização Mas Me parece que tá um jogo pegado Tá Clássico É Não é muito diferente Vamos para o segundo tempo No meio do cachorro quente Pênalti Maraca levantou É agora Gente Calegário vai bater Calegário pegou a bola Vai bater Um ganso em campo Calegário vai bater Agora Vamos Eu não consegui entender Por que que o gol se combateu Não entendi Não entendi Não faz sentido Gol do Bacafogo Mas foi pro VAR Eu achei que tava impedido Gol O que mais tá me irritando É que só dá Fluminense Botafogo até agora Fez duas jogadas E uma foi gol Tá ligado Mas quem não faz Leva Bater falta assim É melhor não bater Não foi treinado Isso André Isso Não Vai ganso Reage Fluminense não sabe finalizar A finalização tá Ele Ele puxou o André pra trás Tirou o Manoel Botou o Guga E botou o Lima Talvez ele Queira mais criatividade O time mais pra frente Quase que o ganso Mete de falta 38 já Gente Ai meu Deus Olha gente Diniz expulso Último minuto do jogo Fluminense não consegue Fazer nada Sabe Assim Tá Hoje tá feio Tá ruim Não tá maneiro Olha isso Ah gente Não Isso é Olha isso Isso é inacreditável Bom gente Final de jogo O Fluminense perdeu Pro Botafogo É meio inacreditável Falar isso Porque Assim Sinceramente eu achei que o Botafogo fez nada O jogo inteiro Assim como o Fluminense também Deixou a desejar Em vários níveis O Fluminense ao meu ver Criou umas jogadas Eu acho que o Botafogo quase não conseguiu criar a jogada Uma delas foi o gol O Fluminense A questão principal É por que Por que Calegari bateu o pênalti Isso eu não consigo entender Eu não consigo ver o motivo Eu nunca vi Calegari bater um pênalti Mesmo na ausência do Ganso E o Ganso tava em campo O batedor principal do time em campo E ai quem bate o pênalti é o Calegari Tem que ter um motivo muito bem explicado Porque assim Se botaram o Calegari pra bater o pênalti Só porque ele tava treinando E porque ele quis Sendo que cara A gente tava falando de um clássico Dentro do Maracanã Não é pra Calegari bater pênalti Ponto Não é pra Calegari bater pênalti Então agora eu quero ver a entrevista Do Fernando Diniz Entender o porquê Tirando isso O Fluminense ao meu ver Tá com um problema grave De finalizar No sentido de que a gente chega no gol Não consegue concretizar Não consegue fazer o gol Isso ficou muito claro pra mim hoje Chega no gol Não consegue resolver Mas enfim Pra mim o problema É aquele ditado Que meu pai fala pra mim sempre Quem não faz leva O Fluminense não fez O Fluminense me perde um pênalti Que pra mim Eu vou conseguir Eu vou consagrar Como um motivo idiota Até me dizerem o porquê Que o Ganso não bateu Porque eu continuo Enxergando o motivo Pra Ganso não bater Entendeu? Porque como é que o batedor principal Tá em campo E quem bate é o Calegari E é isso gente Perdemos E perdemos pro Botafogo Que no meu ver é um time muito inferior Do Fluminense Mas também não é como se nada Tivesse perdido E pré-temporada em Carioca Serve pra gente ver Essas nuances Mas é isso Finalizando o vlog de hoje Apesar da derrota Foi um dia incrível Aqui pra mim Fiz a transmissão lá no Boteco E espero que vocês tenham gostado De acompanhar o vlog Quem assistiu também A transmissão lá no Boteco Eu agradeço Eu vi vocês por lá Eu vi vocês falando Que vieram pelo canal da Guerreira Muito obrigada pelo apoio de sempre Tamo junto E é isso Até a próxima Considerações O time precisa ser mais ágil Achei o meu campo muito devagar Apesar do jogo ruim E do penalti perdido Achei que isso foi crucial A galera que entrou de fora Entrou com mais energia Ah é Assim Tinha momentos ali Que parecia que o Fluminense Estava ganhando de 5 a 0 Porque Time morto Mas é isso gente A gente resenha melhor no pós-jogo Valeu Saudações Tricolores Até a próxima Tamo junto E apesar da derrota Foi um ótimo dia Pra nós aqui do Guerreira Tricolor Valeu